Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui, já gravei um vídeo hoje com a mesma roupa e a mesma maquiagem, não estranhe Esses dois vídeos me pediram a partir do vídeo que eu fiz sobre o meu primeiro semestre da minha faculdade Então eu resolvi gravar os dois com a mesma roupa porque surgiram a partir daquele outro Esse daqui eu acho que vai depois, esse é o segundo vídeo Se vocês não viram, o primeiro vídeo que eu vi com essa roupa é o vídeo de dicas de como eu estudei pra passar no vestibular Então eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, não esqueça de conferir isso Se você tá nessa luta ainda de vestibular e tal, eu acho que são dicas bem importantes pra todo mundo Então chega lá e vamos ao vídeo de agora Pediram pra mim fazer, falavam assim, ah, e faz uma comparação da sua vida antes de passar na faculdade Ou seja, no vestibular, nessa pré-vestibular e tal, no cursinho Pra sua vida de agora em relação a estudo Então o nome do vídeo vai ser tipo assim, cursinho versus universidade e estudo, entendeu? A comparação, então anotei, fiz um roteirinho aqui pra mim Tudo que eu pensei em relação do que mudou, o que continuou do mesmo jeito Pra vocês saberem que às vezes a gente tem uma expectativa tão grande e não acaba não sendo daquela forma Vou contar a minha expectativa, vocês vão rir de mim, mas era uma expectativa Eu pensei assim, nossa, passou o cursinho, tá bom, essa é a minha vida de estudar, entendeu? Vou pra faculdade, tipo assim, não estudo, não estudo Durante o semestre todo, chegou as provas Chegou as provas uma semana antes, eu estudo tudo e pronto, passei, tô legal Você vai passar a vida igual um vagabundo de fazer nada, dormindo em casa, assistindo vídeo no YouTube Essa seria, essa era a minha expectativa, gente E não é assim, pelo menos no meu curso, não Então esquece essa ideia, eu vou falar pra vocês a minha diferença Pode ser que mude isso de curso, porque tem curso mais pesado, tem curso não Então eu vou falar o meu curso, pra quem não sabe, pra quem ainda não viu o vídeo Você vai deixar o vídeo aqui embaixo do meu primeiro semestre da minha faculdade Eu fiz medicina, eu tô fazendo, não fiz, eu tô fazendo medicina E vou deixar pra vocês o primeiro semestre Então tudo que eu tô falando aqui em relação à minha vida de estudo Pra passar em medicina antes do cursinho E a minha vida agora no curso de medicina, que é um curso muito pesado Adianto logo pra vocês Então, cheio de lá, lá, lá e vamos ao vídeo Isso é mais fácil de entender, eu vou falar a minha rotina no cursinho Minha rotina agora A minha rotina no cursinho, eu acordava de manhã cedo 7h30 começava a minha aula Eu saía de casa 7h, 7h05 E aí eu ficava, eu almoçava lá E eu decidi ficar lá pra estudar Porque em casa não rendia tão bem o meu estudo Então eu ficava lá até umas 10, tipo assim Até umas 10, 10h40 no máximo Vou voltar lá pra cá Tinha em casa 11h, eu só comia Às vezes eu nem comia, estou cansada Tomava um ano e dormia Então tipo assim, o horário máximo pra mim estar dormindo era 11h30 Então 11h30 eu estava dormindo No outro dia era a mesma rotina sempre Exceto sábado e domingo Sábado e domingo eu ia pra lá de manhã À tarde eu ia pra igreja À noite eu saía Então eu não fazia nada no sábado No domingo eu tinha geralmente simulado lá de manhã Eu dormia à tarde, estudava à noite Então essa era a minha rotina de cursinho Agora eu vou falar pra vocês a minha rotina Na universidade, como que é Pra vocês entenderem mais ou menos E a partir daí eu vou falar as coisas que eu achei diferente ou não Segunda-feira vou pra aula Saio no mesmo horário de casa Saio 7 horas de casa Apesar da minha aula começar 8h Mas lá a minha universidade é bem mais longe do que era meu cursinho É tipo assim, mais que o dobro da distância de casa E eu não vou de carro Minha mãe não me leva Eu vou de ônibus Então eu saio 7 horas de casa Chego lá umas 7h40 Por aí Tá Fico lá, geralmente Quase todo dia eu fico até meio-dia Uma hora Por aí Depende do que eu tenho que fazer Porque às vezes eu tenho que ir na biblioteca Tenho que tirar xéreos Então geralmente eu saio meio-dia a uma hora Por aí Venho pra casa Almoço Eu nem durmo E vou estudar Segunda-feira eu estudo, estudo, estudo Meia-noite eu durmo Terça-feira Mesma coisa Até meio-dia, uma hora Chego em casa, estudo direto Até Meia-noite, geralmente Meia-noite, uma hora Não, na terça-feira Geralmente até uma hora Que já vai passando Quarta-feira é tipo assim Meu auge de estudo, entendeu Porque na quinta-feira Tem um fechamento de doutorinha Então eu tenho que terminar tudo Estudar Então Saio do Vou de manhã ao mesmo horário Saio de lá Medinho, uma hora Chego em casa Almoço Vou direto estudar Só que quarta-feira tem um Um Que é especial Eu estudo geralmente Até três horas da manhã Já teve vezes De eu estudar direto Até seis horas da manhã Seis horas Entre o meu banho Me arrumar e ir pra faculdade Então é direto Direto Depende do que Falta pra me fechar Tem vezes que eu durmo mais cedo Tem vezes que eu durmo mais cedo Tipo assim Uma hora da manhã É o mínimo de quarta-feira Mas geralmente Eu durmo três horas da manhã Ou não durmo Já aconteceu Umas duas vezes De eu não dormir Fora isso As outras quartas-feiras Eu durmo tipo três horas da manhã Por aí Então Essa é a minha rotina Quinta-feira Eu tenho aula o dia inteiro Então eu saio de casa Sete horas da manhã Volto lá pra seis horas da tarde Até chegar em casa O trânsito e tal Chego sete horas Quinta-feira eu tiro a noite Pra me descansar Porque eu não dormi no dia anterior Geralmente Se eu dormi Dormi muito pouco Então Eu tiro pra me descansar Na sexta-feira Geralmente tem uma coisa de manhã Durante a tarde nada Então durante a tarde Eu fui totalmente livre Sábado e domingo Eu estudo tipo assim Pego um livro Uma, duas horas É só quando faltou alguma coisa Que eu não consegui estudar Até a quarta-feira De segunda a quarta Mas fora isso É bem livre Por que que eu digo Que eu estudo na mesma quantidade Porque Antes Era mais aula Era aula Eu tinha no cursinho Muito retorno Eu tinha acho que Três vezes por semana Retorno Ou duas Não lembro Mas então Eu tinha muito retorno Muita aula tarde Então O que eu sentava Pra me estudar sozinha Era a noite Geralmente Era onde rendia Era a noite E aí 11 horas No máximo Mais tarde a 11 horas Eu parava Entendeu Hoje não Hoje Segunda a quarta O mínimo que eu paro É meia noite Uma hora E tem vezes que eu viro a noite Então por isso que eu digo Que a minha quantidade de estudo É a mesma A diferença é o seguinte A diferença é que Antes eu não tinha tempo livre No final de semana Eu tava estudando Por mais que eu não estivesse estudando A minha cabeça tava em estudo Hoje não Parou quinta-feira Praticamente Quinta-feira Eu não faço mais nada Pego um livro Mas não é aquela coisa assim Saio pensando Ai meu Deus Era pra me estar estudando Era pra me estar estudando Não É bem mais livre Isso é questão da pressão do vestibular Eu não tenho mais essa pressão Meu celular tá tocando Enfim Pessoas queiras falando Mas tá Não tem aquela coisa De eu ficar assim Sair pensando Ai meu Deus Era pra me estar estudando Era pra me estar estudando Ai meu Deus Socorro Não É aquela coisa assim Estudei Me dei bem Antes não Pra mim Passar Não dependia só de mim Hoje pra mim tirar Passar um exemplo De ser mestre Depende só de mim Depende do meu estudo Eu não tô concorrendo Com ninguém Entendeu Antes não Não dependia de mim Dependia da média Dos outros também Se os outros foram bem também Se não foram Então tinha aquela coisa assim Era uma incerteza Sempre Entendeu Por mais que eu achava Nossa Eu sei tudo Ainda tem aquela incerteza Porque Não depende só de mim Não é tipo assim Ah você tirou assim Mas nota você tá bem Você passou Entendeu Não Então tem a pressão Que é a coisa que mais estressa Todo mundo É a pressão Não é nem tanto estudo Porque você estuda pensando Ai meu Deus Eu tenho que estudar mais Eu não tô estudando muito Entendeu É isso É a coisa que mais mudou Na minha vida Foi essa questão da pressão Do vestibular Que não tem mais Aquela coisa assim Estudei Me dei bem Se não estudei Me ferrei Entendeu Devei em estudo Só de mim Agora Eu dormia No cozinho 11h30 No máximo Eu tava na cama Hoje Não tenho tempo Não tenho Tipo assim Horário marcado Pra mim dormir Eu vou estudando Vou estudando Até onde eu consigo Dia de quarta Muito café Muito café Pra não poder aguentar Entendeu Então Dia de semana Eu durmo bem menos Agora do que no cursinho Eu dormia Então é isso meninas O vídeo foi bem pequeno Só pra vocês verem Essa comparação Entendeu Basicamente O que Ah E um detalhe que eu não falei Continua Tenho na faculdade Aquela coisa De você estudar Uma coisa que você não gosta Antes eu também tinha essa ilusão Tipo assim Ah não Tranquilo Passei Só tô estudando O que eu gosto Não Tem coisas que eu não gostei E tipo assim Mas tive que estudar Porque era uma coisa importante Pra mim saber Apesar de eu não ter gostado Então é isso Espero muito que tenham gostado Se gostaram Não esqueçam de clicar Não gostei Se inscrever aqui embaixo Eu tô pensando em fazer um vídeo De responder perguntinhas Então Sobre esse assunto Sobre negócio de faculdade Porque muita gente me procurou Tipo assim Muita gente mesmo procurou Eu não imaginava Então fiquem de olho na fanpage Porque provavelmente Eu vou postar lá Não agora Mas Mais pra frente Eu posto pra vocês Pedindo vocês deixarem dúvidas Em relação Faculdade Meu curso Vestibular Então Sigam a minha fanpage O link tá aqui embaixo Então é isso Não esqueçam de compartilhar O vídeo com os amigos Se quer em gostei Se você ama o canal Acompanhe mais vídeos E se inscreva Que você será muito bem-vindo Então é isso Super beijos E tchau, tchau